Aqui na COP26, em Glasgow, na Escócia, Reino Unido, o estado do Piauí celebra uma ação concreta. Juntamente com a Casa dos Ventos, com a Nexwin, aqui celebramos um termo de cooperação com a Invest Piauí e caminhando para a produção de hidrogênio verde na nossa ZPE, voltada para o mercado externo e também para o mercado interno. Com isso, gerando emprego, gerando renda e contribuindo com o clima. É um ponto concreto, resultado da nossa participação aqui na COP26.